Ezequiel capítulo 8 Um dia, os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente seis anos, seis meses e cinco dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. De repente, o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão nela. Vi um ser que parecia feito de fogo. Da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo. E da cintura para cima, brilhava como bronze, polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. E nessa visão, o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Ali, eu li a glória de Deus, do Deus de Israel. Como eu tinha visto, ali eu vi a glória de Deus, do Deus de Israel. Como eu tinha visto na minha visão perto do rio Kebá. Deus me disse, homem mortal, olhe para o norte. Olhei e ali, perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse, homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olha para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui para me afastar cada vez mais do seu lugar santo. Você verá coisas ainda mais nervosas do que essas. Ele me levou até a entrada do palácio de fora e me mostrou um buraco na parede e disse, homem mortal, arrebente essa parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse, entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo ali dentro. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e outras coisas que os israelitas estavam adorando. Setenta líderes israelitas se achavam ali e entre eles estava Zanari, Nias, filho de Zafã. Cada um segurava um queimador de incenso, no qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou, homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é essa. O Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Depois Deus me disse o seguinte, você verá esses líderes fazendo coisas ainda bem vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do Deus Tamuz. O Senhor Deus perguntou, homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. Ali perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste e se curvaram até o chão, adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse, homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita por causa deles, a violência por toda parte, no país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo e ainda me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão toda a força da minha ira. Não deixarei ninguém escapar e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com tanta força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Esse aqui é o capítulo 9. Aí ouvi o Senhor dizer em voz bem alta, venham cá vocês, os que vão castigar a cidade e tragam as suas armas de destrução. Naquele momento, seis homens vieram do templo, do portão externo que fica ao norte e cada um carregava uma arma mortal. Com eles estava um homem vestido com uma roupa de linho que carregava material de escrever. Todos eles vieram e ficaram ao lado do altar de bronze. Então, a glória de Deus de Israel, que estava em cima dos animais com asas, subiu dali e foi para a entrada do templo. E o Senhor gritou para o homem vestido com a roupa de linho, Vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. E ouvi o Senhor dizer aos outros homens, Vão atrás dele, pela cidade e matem todos. Não deixem escapar ninguém. Não tenha dó de ninguém. Os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças. Mas não toquem em quem tiver o sinal na testa. Comecem aqui no seu... Comecem aqui no meu templo. Aí eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo. O Senhor lhes disse ainda, Profanem o templo, Encham de cadáveres os pátios, Comecem o trabalho. Então eles começaram a matar as pessoas da cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sorrindo, sozinho. Eu me atirei no chão, com o rosto encostado na terra e gritei, Senhor Deus, será que estás tão zangado com Jerusalém que vai matar todos os que foram deixados em Israel? O Senhor respondeu, O povo de Israel e de Judá é culpado pelo pecado terrível. Eles têm matado pessoas no país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Eles dizem, O Senhor abandonou o nosso país. O Senhor não está vendo a gente. Por isso, agora não deixarei escapar ninguém e não terei dó de ninguém. Farei com eles o que fizeram com os outros. Então o homem que vestia a roupa de linho e carregava material de escrever, voltou e contou tudo ao Senhor e disse, Fiz tudo como mandaste. Ezequiel capítulo 10 Olhei para a cobertura curva que estava sobre as cabeças dos animais com asas e acima delas havia uma coisa que parecia um trono feito de safira e o Senhor disse ao homem que usava a roupa de linho. Passe pelo meio das rodas que ficam debaixo dos animais com asas e encha as mãos com brasas. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Eu vi que o homem foi. Quando ele entrou, os animais com asas estavam no sul do templo e uma nuvem encheu o pátio de dentro. A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o tempo e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. O barulho das asas dos animais era ouvido até no pátio de fora e parecia a voz do Deus todo poderoso. O Senhor mandou que o homem que usava a roupa de linho tirasse fogo do meio das rodas que estavam debaixo dos animais. O homem entrou e ficou do lado de uma das rodas e um dos animais estendeu a mão para o fogo que estava entre eles. Pegou algumas brasas e pôs nas mãos do homem. Ele saiu levando as brasas. Vi que cada animal tinha debaixo das asas uma coisa parecida com mão de gente. Também vi que ao lado de cada animal havia uma roda e as rodas brilhavam como pedras preciosas. Todas eram iguais e por dentro cada uma tinha outra roda atravessada. Quando os animais andavam as rodas iam em qualquer direção sem virar. Todos eles iam junto na direção que queriam sem terem de virar. Os corpos dos animais, as costas, as mãos, as asas e as rodas estavam cheios de olhos. Essas rodas eram as mesmas que eu tinha visto na minha primeira visão. Cada animal tinha quatro caras. A primeira cara era de boi, a segunda cara era de gente, a terceira cara era de leão e a quarta cara era de águia. Então os mesmos animais que eu tinha visto na beira do rio Kebá eram os mesmos. Eles subiam da terra e quando andavam as rodas rodavam com eles. Quando os animais abriam as asas e voavam as rodas também iam com eles. Quando os animais paravam as rodas paravam. E quando os animais voavam as rodas iam com eles, pois eles eram controladas por eles. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. Enquanto eu estava olhando, os animais abriram as asas e subiram da terra. E as rodas foram com eles. Aí pararam no portão leste do templo. E a glória de Deus de Israel continuou acima deles. Reconheci que eles eram os mesmos animais que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel na beira do rio Kebá. Cada um deles tinha quatro caras e quatro asas. Debaixo de cada asa de cada um havia uma coisa parecida com um monte de gente. As suas caras pareciam as mesmas caras que eu tinha visto na beira do rio Kebá. Cada animal andava direto para a frente. Ezequiel capítulo 11 Então o Espírito de Deus me levou pelo ar até o portão leste do templo. Ali perto estavam vinte e cinco homens. No meio deles vi Zananias, filho de Azul, e Pelatias, filho de Benaías. Os dois eram líderes do povo. Deus me disse, homem mortal, são esses os dois homens que fazem planos de maldade e dão maus conselhos nessa cidade. Eles dizem, logo vamos construir casas de novo. A cidade é uma panela e nós somos como a carne lá dentro. Mas pelo menos estamos protegidos do fogo. Por isso, homem mortal, profetize agora contra eles. Aí o Espírito do Senhor me dominou e o Senhor me mandou falar essa mensagem ao povo. Povo de Israel, eu sei o que vocês estão fazendo e conheço os planos que estão fazendo. Vocês têm assassinado tanta gente nessa cidade que as ruas estão cheias de mortos. Portanto, eu, Senhor Deus, lhes digo isso. De fato, essa cidade é uma panela, mas a carne o que é? São os corpos das pessoas que vocês mataram. Mas eu expulsarei vocês da cidade. Vocês têm medo da espada? Pois trarei homens com espadas para atacá-los. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei na mão de estrangeiros. Eu os condenei à morte. E vocês serão mortos em batalha no seu próprio país. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A panela protege a carne, mas essa cidade não os protegerá. Eu os castigarei onde quer que estejam na terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês guardaram as leis das nações vizinhas. E ao mesmo tempo quebraram as minhas leis e desobedeceram os meus mandamentos. Enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaías, caiu morto. Então me atirei no chão com o rosto encostado na terra e gritei, Senhor, meu Deus, isso não. Será que vais matar todos os israelitas que sobraram? O Senhor Deus falou comigo assim. Homem mortal, o povo que mora em Jerusalém está falando a respeito de você e dos seus patrícios, os israelitas, que foram levados como prisioneiros para fora do seu país. Eles dizem, esses israelitas estão longe demais e não tem um lugar onde adorar o Deus, Senhor. Ele nos deu essa terra para ser nossa propriedade. Agora vá falar com os seus patrícios que foram levados para fora do seu país e conte a eles o que eu estou dizendo. Fui eu que os mandei para longe, para o meio de outras nações, e os espalhei por outros países, mas por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Eu mesmo fui para eles um santuário onde podiam me adorar. Por isso, diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Eu os buscarei dos países para onde os espalhei. E lhes darei de novo a terra de Israel, quando voltarem para a sua terra. Eles tirarão dela todos os ídolos e a acabarão com todos os costumes e morais do povo. Eu lhes darei um coração novo e uma mente nova. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano, obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente aos meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Mas castigarei os que gostam de adorar ídolos nojentos e de praticar altos imorais. Eu os castigarei pelo que têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Os animais com asas começaram a voar e as odas foram com eles. E a glória de Deus de Israel estava por cima deles. Aí a glória do Senhor se afastou da cidade e foi parar sobre o monte que está a leste dela. Na visão, o Espírito de Deus me levantou e me levou de volta até a Babilônia, onde estavam os prisioneiros. Aí a visão acabou e eu contei aos que estavam no cativeiro tudo o que o Senhor me havia mostrado. Paz do Senhor, quem fala é a irmã Emily. Vamos fazer uma pequena oração para fecharmos a leitura de hoje. Senhor Deus, querido e amado Pai, muito obrigado por essa leitura de hoje e obrigado que o Espírito Santo falou em nossos corações e escreveu a Tua Palavra em nossos corações e na nossa mente. Renova nossa mente para que possamos praticar aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração de fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.